Marcelo, houve uma grande contratação na emissora esse ano, Luiz Bat, você gosta do Luiz Bat? Eu gosto demais. Eu queria ser amigo dele. Você queria? Eu queria. Eu não consegui, Marcelo, mas... Não, por quê? Não, eu não consegui. Ele é um cara muito fechado, eu sou uma bicha muito aberta, então, não é verdade isso, isso é brincadeira, pai, mãe, presta atenção, é tudo piada, esse é um programa de... Pai, mãe e Carlos. Carlos, pai e mãe, meu namorado Carlos. Olha só, então o que eu fiz, já que eu não consigo ser o melhor amigo do Luiz Bat, eu resolvi ser o melhor amigo do totem de tamanho natural do Luiz Bat. Que é bom, porque é possível, sério, trabalhar na Bandeirantes há quase, sei lá, 10 anos, e o Bat, olha só, ele tem um pôster do tamanho natural dele, que todas as pessoas que passam nos corredores da Bandeirantes vão brigar de cara com o Bat. Eu vou levar esse negócio de uma vez por vez. Chega, Bat, é porque na verdade, Bat, eu sempre sonhei em te ter ao meu lado. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves, dentro do coração.